Pessoal, o Zé Nunes trabalha de todo jeito, agora ele está fazendo a barragem aí, Zé Nunes. Ele está fazendo a barragem aí, porque assim, aqui pessoal, a água que vem daquela rua ali, ela desce aqui, está entrando para o lado da casa que o Zé Nunes está construindo aí. Aí como ele está querendo proteger lá a casa das águas da chuva, ele está fazendo tipo uma proteção aí, para que a água quando vindo ali, ó, daquele lado, ela desça direto aqui, ó. Em direção a sair lá na outra rua e direto para a ponte, aí é a proteção aí, Zé Nunes, parece que aí dá para tu botar aí uns cinquenta carrinhos de mão de barra e areia, não vai dar não. Mas barra não é problema que só o que, se pegar mil carrinhos de mão, eu boto. Está bom, eu vou parar o vídeo aqui mais tarde e eu olho quantos carrinhos de mão tu botou aí. Se precisar, eu te ajudo aí. E aí pessoal, o Zé Nunes fez uma ponte lá em Guasventa dele, ali a barragem, né? Ali, como vocês estão vendo ali, ó, já começou a chover, a barragem que ele fez não dá nem dez centímetros de altura, vamos dar um zoom para ver, ó. Ali, está vendo ali, ó. E esse aí é o mestre Antônio, passando de bicicleta aí, ó. Viu? Aí ele tem que fazer uma barreira lá, perto daquele tijolo lá, ó. Essa barreira tinha que ir por aqui assim, ó, para frente lá, ó. Para a água que vem da chuva não descer para lá, por trás dessa casa, passar direto ali para ir lá para a ponte. Mas pelo jeito, ele estava trabalhando, era com brisa, que fez uma paredeia muito baixa. Ele está ali só escutando eu dizer, mas é verdade. Daqui a pouco, quando começar a escorrer água, nós vamos fazer o teste. Tá chovendo agora, a chuva ainda está meia pouca. Já deu uma chuva ainda agora, ele está querendo, em vez de aumentar lá a barreira, ele está querendo baixar o nível do chão aí, que é para a água descer mais rápido. As águas vêm dali, daquele lado. Mas por enquanto a chuva ainda está pouca, a água não está chegando com força. Ele está ali. Zé não quer falar alguma coisa aqui, Zé, porque eu estou dizendo aqui, tu não está trabalhando direito não, Zé. Então, lá é alguma coisa ali. Então, meus amigos, a chuva está comentando, daqui a pouco a gente vai ver essa parede que o Zé não fez lá, de nem quantos centímetros, bem quiso, sentindo de altura. Você vai atalhar a água mesmo, ele está quiso. Zé não, por que você não fez uma parede mais alta lá? Não é nada, é bem fácil, bem fácil eu te responder. Ou se eu fazer essa parede mais alta lá, a água vem passar lá, tá bem. Aí tu achar, rapaz, tu tira essa aí, tu não fica até aquilo aí. Aí vem o que eu fiz lá. Eu vou tirar a areia que está aí, que a areia que está no meio aí. Por isso que está alta, eu estou baixando aqui, tirando essa areia todinha. A água não vai entrar lá. Não vai entrar, por isso que não tem necessidade de eu fazer mais do que aquela alturinha ali. Quer dizer que tu vai baixar essa frente aí? Vou baixar isso aqui todinha, para a água não ir para lá. Aí a água desce para lá. Claro que desce, cara. E aí é de si, né? Aí ela vai voltar para trás. Entendeu? É, eu estou vendo que a água está acumulando aí, eu ouvi esse buraco aí. Vamos ver como é que fica aí, né? Já estou aqui para acompanhar aí o teu trabalho, né? Vai ficar bom. A chuva está assim pouca, mas o chão está tão molhado, pessoal. Com pouca chuva, já está escorrendo água na estrada aí. É pouquinha, mas está. O chão está molhado, mas a qualquer instante pode cair chuva forte, porque lá para o final, Clóia, as nuvens estão dando volta lá devagarzinho. Muita chuva aqui na nossa região. Na realidade, no Nordeste todinho, né? Rio Grande do Norte, todo mundo está alegre lá, com os açougues tudo enchendo lá no Rio Grande do Norte. Vem na Paraíba, Pernambuco, aqui no Ceará, muita água. Piauí, Maranhão. Sergipe, Alagoas e Bahia. Está tudo, todos os estados do Nordeste estão chovendo bem. Coisa que a gente é difícil ver os estados choverem bem, agora está acontecendo. Todos os estados do Nordeste estão chovendo bem. E agora, no momento, pessoal, a chuva está aumentando. Quando ela começa a aumentar assim, em breve, chega uns galões d'água mais fortes aqui nessa frente ali da barragem. Mas não, é tipo uma parede que o Zé Mim fez ali para impedir que a água desça para lá, para a tela da casa. A água tem que descer para cá, ó. Para sair na estrada ali. E aí, pessoal, a chuva ficou mais forte agora. Aí, meu amigo Marcelo, alô, doutor Marcelo, lá de Fortaleza. Ele que tem a fazenda Belo Horizonte, em São João das Fronteiras. Ele que falou que já comprou para mim um... Como é que é o nome desse... Uma peça que mede os milímetros de água, de chuva, né? Ele comprou uma peça dessa para mim, pessoal. Um... Para o Viomlito, acho que é uma coisa assim, né? Mas aí não tem como eu receber, que ele... Quando ele vem de Fortaleza, vai lá para São João das Fronteiras. Aí... Daqui para São João das Fronteiras é tão longe para ele pegar. Não, dia de 50, ele vai me entregar esse... Esse aparelhozinho que mede aí, ó. Os... Quantos milímetros de água está caindo no chão, né? Aí, ó. Está aumentando aí a água. Já está descendo uma água ali, ó. Aí é bom que se pela casa a barragem do Zé Nunes não der certo, ele tem que ir na chuva ajeitar. Ele está aqui. Ele deixou o carrinho de mão quase no meio da rua. Se passar um carraço meio ligeiro aí, vai ter que pelar o carrinho de mão. E nós acompanhando aqui a chuva, pessoal, olha. Coisa linda, né? Tomando aquele cafezinho. Aquele cafezinho com pedaço de queijo com o seu Jalmin. Lá da Santa Quinteira, da fazenda dele, trouxe para mim. E é isso, pessoal. E aí, pessoal, a chuva está ficando mais forte e a água está descendo com mais força. E a barragem do Zé Nunes, por enquanto, está resolvendo, né? Só uma beiralzinha ali, ó. Está segurando a água. A água que estava descendo lá, para trás da casa. A casa é essa e a casa está... O pessoal não está nem vendo. Eu mostro na casa. Essa casa está ali de trás, ó. Tem um pé de árvore aqui. Mas aí, por baixo, estão vendo a base da casa ali embaixo? Eu vou mostrar ali do lado para você ver melhor. Aí é a casa, pessoal. Aí é a casa. Então, toda a água que vinha nessa enxurrada estava descendo por esse lado aqui, do lado direito aqui da casa. Aí o Zé Nunes tem que fazer esse improviso ali, aquela pequena represazinha ali para atar a água, que a água vem de lá, ó. A água vem daquele rumo ali, ó. Toda chuva que cai aí, a água vem dali com força, viu? Ela desce aqui para ela seguir até a rua ali, que ali a rua vai seguir direto para a ponte, a ponte dos águas do riacho. Agora, estou dizendo aqui que se a barragem do Zé Nunes não der jeito ali, é bom que ele está aqui. Ele já tem que ir na chuva consertar, não é não, Zé Nunes? Rapaz, se eu for fazer esse vício para não dar certo, né? Isso ali, não é que está ali. Não vai ter problema não, porque a água já está fazendo o caminho rumo de certo ali. Olha lá, a água aí está lá, com a água, está indo direto. A água aí é descendo, não é subindo não, meu irmão. É, aí o Zé Nunes, a ideia dele é tirar a areia, que está aí onde esse carrinho montar, e tirando até lá, que aí o chão fica mais baixo aqui, e assim a água não vai para lá. Olha o tanto de água, a gente fazendo galão lá, olha. Está vendo as cachoeiras ali, olha. Cachoeira de água, olha. Olha ali. Está fazendo cachoeira, até para tomar banho ali no meio da grota, no meio da estrada, viu? Dá um sujo de ponta. Dá para tomar banho ali no meio da grota, e continua chovendo, e o chão já está bem molhado, e a água correndo aqui no terreiro. E hoje é a segunda chuva que já está caindo aqui na nossa região, e daqui para a noite, ninguém sabe quanta chuva vai dar não. É direto, chovendo aqui. E agora, meus amigos, aquela chuva se intensificou, uma chuva fortíssima. Dá para você perceber aí, pelo batido da chuva nas telhas, o telhado aqui, que está no Alpende aqui, olha. Viu? E agora, vai vir aqueles galão d'água aí no meio da rua, capaz de levar um caboclo, que queira atravessar aí na rua, caminhando, né? Olha aí, como é que está. Daqui a pouco os carros, pode um pouquinho para mim também, daqui a pouco os carros nem passaram na ponte ali, com tanta água. Agora vamos ver aqui a barragem do Zé Nunes, se está dando certo. A gente já veio aqui, ali para a chuva consertar. Ali já está quase arrombando ali, olha. Ali já está ficando perto. E se demorar a chuva forte aqui, vai vir muita água aqui nessa rua, né? E não vai suportar a tromba da água, né? Olha aí. E aqui, pessoal, vem a água do outro quintal ali, olha. Tem dois canos aqui, está quase para não suportar aqui a passagem da água, hein? É muita água. Dois canos de senha aí, olha. Passando a água, ela vem para cá. Daqui ela sai aqui, olha. Olha, tem uma pedra bem no meio aqui também, olha. Atrapalhando aqui. Olha quem está aqui essa pedra daí. A pedra está atrapalhando aqui, aqui. Olha aí. Esse elefante está me atrapalhando. Aí, olha. Começou aí, como eu falei, a chuva forte, olha. Ela está quase arrombando ali, olha. A água agora está descendo direto, olha. Olha, o Tantiago, o professor Zenoni, ele fez uma barragem bem baixinha, olha. Mas a água está descendo com força e está resolvendo, olha. Aí está a água, essa água que é essa casa ali, eu estou aqui para resolver a pedra. Aí, tu vai na chuva, Zenoni. Olha aí, pessoal, como é que está a chuva forte, viu. Talquer coisa, eu acho que o Zenoni vai ter que ir para a chuva, para ir lá. Ih, rapaz, a chuva pesou, pessoal. A chuva já está fazendo é medo, pessoal. A chuva pesou mesmo. Olha. A chuva dessa, rapaz, fiz, Zenoni. A chuva ficou forte demais, rapaz. Olha. Tu é louco, rapaz. Agora, Zenoni, você tem medo da chuva. Olha aí. Pessoal, a chuva já pegueiou mesmo agora. a chuva pesada. A barragem do Zenoni não vai aguentar, não. Ele vai dar para trás. Estou vendo, pessoal. O Zenoni vai dar para trás. Que lindo. Olha como é que está ali, olha. Olha ali, olha. Olha. Ei, Zenoni. Está quase roubando ali. Já está quase roubando a barragem do Zenoni ali, pessoal. Ele não vai conseguir, não. Não dá para ver o que ele disse, não. É muita água que está rindo na estrada aí, pessoal. Olha. A água que passa direto ali para a outra rua ali, olha. E a outra rua, quando se encontra outra água ali, está o mar de água ali na rua, olha. Viu? E a barragem do Zenoni está estourando bem ali, Zenoni. Está bom, Zenoni. Estourando bem ali, olha. Olha lá. Não, não. Está mais raiz. Aí não vai estourar. Aqui a chuva está passando. É, mas se a chuva arrochar mais... Não, mas aí... Eu faço na base que eu vejo... E aqui, vamos abrir a porta aí, Zenoni. Para melhor que ir aqui, né? Dessa porta aqui, água também. Emporre aí, olha. Olha o tanto de água, olha. Viu? Vai e desentope aí, Zenoni. Senão vai... Vai... Bota esse cabo de enxada aí. Desentope aí os canos. Senão vai... Empurra para lá, rapaz. Aqui, não. Não, é... Empurra para lá esse negócio aí. Rapaz, olha. Se não vinha olhar, olha, está enchendo aí já, viu? De tal para os canos, Zenoni. Está desentupido. Está? Tá. Rapaz, não está dando conta, hein, pessoal? Você está entupido. Está desentupido não. Está desentupido. Está entupido aí, pessoal. A água não estava tendo saída aqui, olha. Olha aí, como estão os canos aí, olha. A água que veio lá do quintal. Passou no quintal do outro vizinho, olha. Ligeiro bastou, olha. Se não tivesse entupido, ela tem... Entrada para cá para dentro de casa, olha. É por isso que na outra vez entrou água aqui. Olha lá. A barragem do Zenoni está arrombando lá, olha. Está arrombando não, velho. A barragem do Zenoni está aqui, olha. Não está entrando bem com o lá, Zenoni. Não é para entrar não, olha. Está entrando água bem ali, olha. Bota os sombrios, Zenoni. Vai lá ajeitado, Zenoni. Está logo um bonzinho. Aqui a chuva, pessoal, é forte, viu? Olha os galões da água ali, Zenoni. Olha, parece uma cachoeira, olha. Olha. Olha como é que está ali, pessoal. Na estrada ali, olha. Quando entra a água, quando a chuva é forte, a água vem com força, olha. Olha ali, olha. E a chuva continua. Tem um motoqueiro aí no meio da chuva, pessoal. Olha. O motoqueiro na chuva, olha. Olha o tanto de água ali, olha. a chuva do que é que está ali na chuva. Olha. O que é que tem que ter filma de uma cera de uma cera lá para cima naquele tempo? O que é que tem uma raizinha? Que eu quero ir ao morrer. Ah, quero ir direto, aqui. O que é que está virar lá para cima? Vixi, olha a parede. O meu não foi aqui. Eu disse que você, senhor. É, Zenoni, na barragem que você fez lá, olha. Está abrindo lá, olha. O que tem feito lá de cima, para lá, olha. Tem que terido lá, não é que a gente está, né? É, está abrindo. Está abrindo bem aqui também, olha. Está sem moral mesmo, Zenoni, olha. está abrindo bem aqui pessoal, está rindo ali está bom Zé Nuno eu vou reforçar ela, depois se parar aqui eu reforçar ela ah, mas tinha que ser agora, aí só serve se fosse agora, porque a água está descendo com força, sei lá ela vai toda para lá, olha aí o tanto de água está entrando lá de trás da casa, olha, está rindo lá, olha, ó viu, era para fechar para não entrar a água para lá Zé Nuno, a água está entrando ali de trás desse pé de pau aí, olha aí a água entrando ali, olha, viu aí meu amigo Zé Nuno não está com coragem de ir para chuva, para tampar lá era uma coisinha de nada lá é perigoso que você passou com ferro com ferro, é perigoso é não, não está nem truvejando, nem relampejando viu, pessoal aí o Zé Nuno agora deu uma de machão mesmo, ele não deixou nem a chuva parar, está lá ajeitando a barragem dele lá, que tinha feito, ele fez assim um pouco baixinha, né, e a água começou a arrombar a barragem levando a água lá para trás da casa, nesse momento Zé Nuno está lá com uma pá até tomando banho na chuva aí, ele está lá fazendo a barragem para o sapato água no rio lá para trás da casa aí ele está lá pode fazer os esses bem feitos aqueles mal feitos aí a água vai arrombar de novo, quando a chuva apertar mais e lá para lá não está apertando não é que a ponte de lá essa porra que o farraia precisa ajeitar está ajeitando foi pronto aí a chuva pegou esfriado viu, a mãe está mandando ele sair da chuva não fica gripado, olha a água continua descendo é porque a chuva, a chuva a chuva maneirou mais agora viu e a chuva que tinha dado uma pausa pessoal está começando a chover de novo Zé Nuno deu uma aumentada ali na paredinha ali a barragem dele, agora a água a descer muita água, chega a estar lisa olha, tinha tirado a areia bem foi mesmo que não tenha tirado ela está cheia de areia de novo e a chuva está caindo é com força quer dizer, está mais leve mas já caiu chuva com força aí viu e o tempo está todo fechado para todo lado aí pode chover forte aí